Apagar aqui, porque a gente precisa desse espaço para que você entenda melhor o que é uma questão novíssima e que nós precisamos de muita atenção, porque por detalhe a gente pode errar, mas é um detalhe que vai fazer a gente acertar. E a atenção, ela é... o detalhe pede atenção, né? Ele pede atenção. Então, vamos resolver a questão 4 agora. Por que essa questão é importante? Por que esse espaço todo é grande? Não. Para o nosso entendimento, vamos ler a questão e você vai entender a situação dela. Tá certo? Vamos lá. Questão 4. Laura, Márcia e Paula são enfermeiras nasceram em estados diferentes. Uma é mineira, outra maranhense e a outra pernambucana. Cada uma nasceu em estados diferentes. Sabe-se que Laura não nasceu no Nordeste e Paula não nasceu em Pernambuco. É correto afirmar o quê? Aí nós temos aqui as alternativas. Laura é pernambucana, Márcia é mineira, ele tá a ser Paula é maranhense, D. Laura não é mineira e é Márcia, né? Pernambucana. E agora lascou. Levan lascou, porque a questão aqui é ele falar de Laura, Márcia e Paula, né? Três amigas. Laura, Márcia e Paula. Ele fala que uma é mineira. Quem é essa uma? Outra, Maranhense e da pernambucana. Aí sabe-se que Laura não nasceu no Nordeste. E Paula não nasceu em Pernambuco. Então ela não afirma, assim, a grosso modo, ele não afirma ainda que ninguém, não afirma que ninguém nasceu em tal estado. Mas a grosso modo, precisamos levar um conhecimento, né? Um pouquinho da geografia, que eu sei que vocês conhecem, tá? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos fazer assim. Vamos colocar o nome de... Opa! De Laura, né? Laura. O nome de Márcia, que é a outra amiga. E o nome de Paula, que é a outra amiga. Tá certo? Ele fala que cada uma é seu estado, né? Então vamos fazer assim. Vamos colocar... Quais estados que eles apresentaram, que a questão perguntou pra gente? Quais estados? Uma é mineira. Então vamos botar aqui Minas Gerais. Eu vou colocar aqui só sigla, tá certo? Você já conhece. A outra é Maranhense. Então, Maranhão. M.A. E a outra é Pernambucana. Então vamos botar aqui P.E. Pernambuco. Beleza? Aqui a gente vai fazer um esboço na tabelinha. Na tabelinha aqui, bacaninha. Pra quê? Pra gente analisar quem nasceu aonde, né? Pra poder te marcar a alternativa correta. Beleza? E, mano, como o povo faz isso? A questão não fala. Não fala. Quem nasceu aonde, irmão? Vamos pegar as inferências. Olha a informação aqui. Cada uma nasceu em um lugar. Beleza? Beleza. Ele fala que uma é mineira, outra é Maranhense, outra é pernambucana. Hum, e daí? Sabe-se que Laura não nasceu no Nordeste. Gente, se Laura não nasceu no Nordeste, olha a geografia. Minas Gerais não faz parte do Nordeste. Maranhão é Nordeste. Pernambuco é Nordeste. Opa! Se Laura não nasceu no Nordeste, né? Laura não nasceu no Nordeste. Então, Laura não Maranhão e não Pernambuco. Então, Laura sim em Minas Gerais. Né? Opa, irmão. Ficou claro. Se cada uma nasceu em um estado, Laura nasceu em Minas. Então, Márcia não nasceu em Minas. E Paula não nasceu em Minas. Opa! Sabemos que Laura nasceu em Minas Gerais. Olha, com uma frase aqui, ó. Nós já preenchemos cinco, né? Cinco, vamos falar com a quadradinha entre as. Cinco espaços numa tabela de nove. Olha que bacana. E a outra informação. E Paula não nasceu em Pernambuco. Opa! Paula não nasceu em Pernambuco. Porque eu estou aqui a Paula não. Se Paula não aqui, Laura não aqui, então Márcia sim nasceu aqui. Se Márcia nasceu em Pernambuco, Márcia não nasceu no Maranhão. E se Paula não nasceu em Pernambuco e não nasceu em Minas, Paula nasceu no Maranhão. Põe em Chelo. Olha, Evandro, é isso? É. Agora vamos analisar. Olha aqui, ó. Laura é Pernambucana. Laura é Mineira. Então essa aqui não serve para nós. Risco é que é atraso de vida. Márcia é Mineira. Márcia é Pernambucana. Não é? Risco é que é atraso de vida. Paula é Maranhense. Paula é Opa, é Maranhense. Já na Câmara está C, achamos, ó. Evandro, mas fala sobre as outras. Depois está tendo algum erro aqui. A outra, Laura não é Mineira. Laura é Mineira. Não serve atraso de vida. Risco é que Márcia não é Pernambucana. Márcia é, sim, Pernambucana. Então, ó. Com esse esqueminha aqui, rapidamente, encontramos a resposta. Letra C, Paula é Maranhense. E aqui está a prova de Kelly é Maranhense. Se você gostou, não saia. Que dê mais coisas novas. Tire o printzinho e estuda. Essa questão aqui, essas questões são muito bacanas. E cai muito em concurso. Dê mais coisas novas aí. Não esqueça de equivalência, não, hein? E deixa o like que eu estou te dando. Você não deixou seu likezinho, hein? Se inscreva no canal e tira o print. Já volto, já. Equivalência agora, galera. Como prometido aqui, ó. Questão de equivalência. Você vai cair no seu concurso, ó. Já vimos negação. Já vimos verdade e mentira. Estamos vendo coletivos novos. Negação do todo, né? Agora vamos ver equivalência e não acabou ainda não. Não tem mais novidade ainda. Pera aí, hein? Agora é equivalência. Foco aqui na equivalência. E antes de continuar, deixa o likezinho. Compartilha. Se inscreva no canal. Custa nada ativa o sininho. Dá um toquezinho. Que o sininho vai ficar sempre informando pra você quando entrar novidades no canal. Beleza? Custa nada é de graça. E você vai ser muito abençoado. Muito abençoada por Deus. Vamos nessa. Questão 5. Renato, em relação ao seu trabalho, disse. Se não chego cedo, então faço hora extra. Se não chego cedo, então faço hora extra. Essa sentença é logicamente, olha aqui, ó. Equivalência. Se não chego cedo, então faço hora extra.